Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Meu nome é Victor Reuter, sou artista 3D. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre HDRI. Na aula de HDRI eu também vou iniciar essa aula mostrando para você um site que, na minha opinião, hoje é a maior fonte de mapas de HDRIs de qualidade e gratuitos. Então é aqui onde eu procuro estar baixando a maioria dos mapas que eu vou estar usando nas minhas cenas, fazendo testes. Como a gente tem o Texture Haven, a gente tem o HDRI Haven. E aqui entrando na seção de HDRIs você consegue encontrar vários mapas. Eu vou fazer uma introdução breve aqui para falar para você o que é um mapa de HDRI. Um HDRI é um formato de imagem que possui uma gama de informações muito maior do que uma imagem comum. Então, basicamente, para gerar um mapa de HDRI, a pessoa vai até o local e tira uma foto 360 graus daquele ambiente em diferentes níveis de exposição e depois esse arquivo é todo compactado em um formato que a gente chama de HDR. Então você consegue, através dessa imagem, ter várias informações não só de cor, mas também de luz. Então você consegue usar essas imagens para gerar a luz da sua cena. E o mais interessante do HDRI é que se ele for um HDRI de qualidade bacana, você consegue colocar exatamente o teu projeto como se ele estivesse naquele local, recebendo aquela iluminação, aquela atmosfera de uma forma bem realista. Outra vantagem dos HDRIs é que você pode também usar eles para compor a sua cena. Então, às vezes, se você tem um projeto e precisa que tenha coisas no fundo, coisas próximas, aparecendo na reflexão dos vidros, o HDRI também vai gerar esses reflexos, te dando resultados mais realistas. Eu já vou deixar aqui uma observação também, que eu comento com muitos alunos, que é sobre usar os mapas de HDRI para fundo da cena. Tem muitos alunos que tentam usar mapas de HDRI como fundo, só que o problema é que se você não tiver um HDRI com uma resolução muito boa, em que não haja uma diferença de resolução, você não vai conseguir ter um resultado legal. Então você pode acessar esse site aqui, hdrihaven.com, e você pode explorar. Existem vários tipos de mapas de HDRI que o pessoal cria para a gente poder usar. Então você tem mapas aqui de áreas externas, eu vou abrir em novas guias, tem aqui de céu, tem mapas internos também, de interiores, mapas de estúdio, urbanos, noturnos. Aqui tem muita coisa nesse site que você pode estar explorando. Aqui entrando na parte de outdoor, por exemplo, você tem vários ambientes. Então às vezes você quer, não só, o que você vai ter que avaliar na hora de escolher um mapa de HDRI? Qual vai ser a iluminação que aquele mapa vai gerar para a tua cena? Então você consegue olhar isso pelas bolinhas aqui embaixo, a gente tem como que está funcionando as sombras, os reflexos, como funciona a própria iluminação, é uma iluminação mais suave. Se você observar aqui embaixo, por exemplo, esse HDRI vai gerar sombras mais marcadas, vai gerar uma iluminação um pouco mais amarelada do que esse aqui. Então basicamente é isso que você vai ter que decidir na hora de escolher o seu mapa de HDRI e também o que inclui nele, o entorno dele, se pode ser legal para a tua cena ou não. Então eu costumo usar muito mapas desse tipo aqui quando eu faço projetos que ficam aqui na região serrana do Rio, que é onde eu moro, Petrópolis. O clima daqui é um clima muito nublado, com muitas montanhas, muito verde. Então eu procuro sempre estar usando mapas desse tipo aqui. Só que eu tenho clientes também que são de outros estados, outras cidades, e aí eu tento dar uma olhada nas referências para ver como que é a questão do ambiente e até mesmo também entender, de repente, o que o cliente busca, o que pode ficar mais interessante para aquela cena ali, talvez valorizando uma iluminação artificial. E aí eu procuro o mapa que eu quero de acordo com isso. Tem uma observação também já, que é uma dica aqui que eu vou te dar. Mapas de HDRI nublados geralmente são mapas que te dão um resultado realista muito mais fácil do que mapas de urnos de sol, por exemplo. Você vai ver isso na prática já. Se você usar mapas de HDRI nublados, fica, digamos assim, mais fácil você conseguir um resultado real. E eu vou começar usando esse primeiro aqui, esse HDR que já está logo de cara aqui. Os mapas mais leves aqui, de 1K, por exemplo, eles vão funcionar, eles vão iluminar a tua cena, porém, se você trabalhar com mapas de resolução melhor, você vai ter um resultado mais preciso e também vai ficar mais viável você estar usando aquele HDRI como fundo da tua cena, por exemplo. Então você pode experimentar as diferentes resoluções. No caso do SketchUp, eu recomendo que você use aqui o 2K ou o 4K para não sobrecarregar muito, porque se você colocar mapas muito pesados também aqui, acima de 4K no SketchUp, além de dar uma travada, vai demorar um pouco mais para renderizar a tua cena, se você tiver com pouca memória RAM, vai ser um problema. Você vai poder, depois, na pós-produção, trocar esse fundo, que vai ser tema de uma outra aula aqui do canal também. Então vamos trabalhar com os mapas aqui de 2K e 4K. Se você sentir que está demorando muito, baixa o menor aqui. Então vou fazer o download desse mapa aqui de 4K. Se você chegar aqui e mandar essa cena renderizar, se a gente apertar render aqui do jeito que está, sem mexer em nada, a gente vai ter uma iluminação aí que está vindo do nosso Sun e Sky do V-Ray, que vem por padrão. Então para usar um HDRI, o primeiro passo é a gente desligar esse sol e esse céu do V-Ray para trabalhar exclusivamente com aquele mapa que a gente baixou. E para fazer isso, você vai aqui no menu do V-Ray, na aba de luzes, desligar o sol e desligar aqui também, na engrenagem, na aba Environment, você vai desligar aqui o Background, tá? Você desliga o mapa e aí você bate um render para confirmar que está tudo preto. Se não ficar tudo preto, revisa aí, porque algum passo você errou. E agora nós não temos nenhuma luz na nossa cena. Então aqui está ok para a gente começar a trabalhar com aquele HDRI. Existem várias formas de você colocar o HDRI na sua cena, algumas, né? Só que eu prefiro usar a DomiLite. A gente clica aqui para criar uma DomiLite e ao criar a DomiLite, você vai deixar o botão Ctrl pressionado para poder criar essa DomiLite aí. Com o botão Ctrl pressionado, ele já vai abrir para você o explorador de arquivos e você vai selecionar aquele mapa que você fez o download, aquele HDRI. Vou dar dois cliques nele aqui e ok. Agora se eu abrir o menu do V-Ray, aqui na aba de luzes nós já temos a nossa V-Ray DomiLite e também aqui dentro o mapa de HDRI carregado. Se eu mandar renderizar agora do jeito que está, sem fazer nada, você vai ver que já vai começar a surgir uma iluminação diferente aqui, também uma coloração, reflexos nos vidros. E aí você começa a ter os controles sobre esse HDRI. O primeiro controle que você vai ter é a intensidade. Então aqui a gente pode aumentar esse valor de repente para 20. Não sei se vai ser muito, vamos ver como vai ficar com a intensidade de 20 aqui. E a gente já começa a ter uma iluminação fazendo mais sentido, digamos assim. Eu posso aumentar mais se eu quiser, colocar de repente 60, por exemplo. E aumentando a intensidade, no shape desse HDRI, ele por padrão, ele vem como hemisférico. Ou seja, ele só pega o HDRI, se você observar, nós só temos a parte de cima do HDRI funcionando. Se você marcar aqui a opção esférico, porque tem alguns mapas que vem com a parte de baixo preta, então tanto faz. Mas no caso desse aqui, se eu marcar esférico, você vai ver que a iluminação já vai dar uma mudada e a gente agora tem também a parte de baixo funcionando ali. Então eu vou retornar aqui para a cena 1 e bater um render agora com ele no modo esférico. Outra opção que você vai ter é a resolução da textura. Então você pode deixar aqui em 512 enquanto você estiver fazendo os testes do seu render aí. E quando você for renderizar a imagem final, você pode colocar aqui no máximo para ele aproveitar mais da resolução desse mapa. Outra opção interessante é essa opção aqui, Use Transform. Se você ligar ela e rodar a sua Dome Light, você vai conseguir ter diferentes posições desse mapa de HDRI. Então eu vou aumentar um pouco a escala dela aqui para ficar mais fácil. E eu vou girar essa seta para lá, para aquela direção, por exemplo, e vou bater um render. Então você vai ver que o mapa vai mudar completamente de posição, me dando diferentes resultados. Eu posso rotacionar essa seta para o outro lado. E aí eu costumo fazer testes também nos HDRIs que eu baixo para ver qual é a melhor posição. Então qual a projeção de sombras que eu quero, o que eu quero de repente que apareça no fundo. Essa é a ideia, é assim que você vai pensar. Então basicamente é isso. Veja que aqui agora as árvores ficaram por trás da cena. E aí você pode ir explorando. O que eu comentei sobre o HDRI não ser usado de fundo, porque isso não é uma boa opção, é justamente por essa questão aqui. Eu vou deixar essa imagem limpar um pouco mais e fazê-la numa resolução maior para você perceber esse detalhe. Então eu já renderizei essa cena aqui numa resolução um pouco maior. E você consegue perceber como o fundo tem menos resolução do que o projeto em si. Então isso é muito ruim para você trabalhar com essa imagem de fundo. Não vai ser legal. Então o ideal é a gente trocar esse fundo na nossa pós-produção. Para fazer isso não é nada de outro mundo. Basta você simplesmente vir aqui na sua Dome Light e marcar a opção Invisible. Então se você deixar essa opção aqui Invisible marcada, quando você for fazer o render final, o teu fundo ali vai ficar preto. E aqui no canal de Alpha nós já temos o recorte perfeito ali. Se você salvar essa imagem como PNG, tranquilamente você consegue inserir outro fundo lá na tua pós-produção. Eu só recomendo que você use os mapas de HDRI como fundo quando você tiver árvores modelos 3D aqui também. E só um pedaço do HDRI estiver aparecendo, aí fica um pouco mais tranquilo da gente fazer isso aí. Então eu vou dar uma rotacionada nessa Dome Light aqui para tentar achar uma posição interessante para a gente seguir falando um pouco mais aqui de outras opções. Então eu já encontrei uma posição aqui que eu gostei desse HDRI. E aqui no Frame Buffer, quando você coloca o seu HDRI, você pode fazer os seus ajustes de exposição, diminuindo aqui os highlights, as áreas de estourados, mexendo aqui também na exposição, no contraste. Você tem também o balanço de branco. Eu sinto que tem um azulado aqui na minha imagem, então eu posso puxar um pouco aqui para o lado. Temos as curvas também para adicionar contraste. E isso é o básico do básico de iluminação com HDRI, tá? Basicamente é assim que você trabalha com o mapa. Eu vou deixar aqui do jeito que está esses controles do Frame Buffer. E eu vou baixar um outro mapa lá no site para a gente testar. Já fiz o download de outro mapa e para você trocar é bem fácil. É só você vir na Dome Light aqui no mapa e trocar aqui, clicando nessa pasta, o arquivo pelo outro que você baixou aí, né? Então eu já substituí e se eu fizer um render agora, mantendo tudo igual, intensidade, você vai ver que nós vamos ter um outro clima, uma outra iluminação aqui nessa cena. Aqueles ajustes de intensidade e rotação vão variar muito de acordo com o HDRI que você estiver usando, tá? Então dependendo do mapa que você for usar, você vai precisar mexer aqui na intensidade e também nos ajustes ali do Frame Buffer. Por exemplo, esse HDRI, talvez, rotacionar ele um pouco para o sol bater mais na fachada ali, pode ser que fique melhor. Então eu vou tentar achar essa posição e aí eu já tenho um HDRI de dia aqui, né? Com sol batendo ali na fachada. Já tenho reflexos aqui de nuvens, coisas que já acrescentariam muito para a minha imagem. Os controles adicionais que eu quero passar para você, que não são intuitivos, digamos assim, que você pode conseguir ter resultados além, é dentro aqui do nosso mapa, né? Então entrando aqui no bitmap, nesse mapa de HDRI, nós temos a opção aqui Color Space. E se você trocar aqui para a opção Custom Gamma, você consegue editar o contraste desse HDRI. Por padrão aqui, eu vou deixar no 1 e eu vou fazer um render. Então já renderizei, vou salvar essa imagem aqui no histórico para a gente poder fazer uma comparação. E eu vou trocar aqui agora o valor do Gamma. Então Gamma com 1, a gente obteve aquele resultado. E se eu diminuir, por exemplo, para 0,9, eu estou adicionando um pouco mais de contraste nesse mapa. E vamos ver o que vai mudar. Já renderizou aqui, vou me salvar no histórico também e fazer uma comparação aqui A com B. Observe a diferença, né? O Gamma padrão do HDRI de 1.0 e trocando o Gamma para 0,9, como que a gente consegue mais contraste na nossa cena. Então repare nas sombras, né? Inclusive ali no fundo a gente consegue um resultado bem diferente também. Então aqui é um dos grandes segredos para você conseguir uma iluminação mais realista trabalhando com mapas de HDRI diurnos, assim, com sol. E os outros mapas também, né? Outro controle que você pode usar em um mapa de HDRI. Então, por exemplo, eu já gostei aqui, achei que 0,9 ficou bom. Eu vou clicar com o botão direito aqui, vou dar um copy e eu vou entrar aqui no mapa e eu vou substituir por um Color Correction. E eu vou botão direito aqui e colar o mapa dentro do Color Correction. Então, se eu renderizar agora, é um resultado um pouco diferente aqui, porque o HDRI perdeu a posição, né? E se você tentar rotacionar a Dome Light, você vai observar que praticamente nada está mudando aí, né? A gente não tem diferença, porque se você for trabalhar com o Color Correction, você vai ter que fazer essa rotação aqui dentro, nas opções de parâmetro da textura, tá? Então, você vai ter que vir aqui em Rotate e digitar, por exemplo, 90. E aí, se você renderizar agora, digitando 90 ali no valor, você vai começar a ter a rotação desse HDRI. E o porquê que eu usaria um Color Correction, né? Junto com o meu mapa de HDRI ali? Porque você começa a ter alguns outros controles também. E trabalhando com o Color Correction, você consegue, por exemplo, tirar a saturação desse HDRI. E se eu renderizar agora, você vai ver que nós temos um resultado totalmente diferente, né? Como se fosse uma cena com um fundo preto e branco. E isso pode ser útil, porque às vezes você tem um HDRI muito contrastado. Então, eu vou voltar o valor aqui para o original, que é zero. E vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar que eu renderizei essa cena aqui. Eu consegui ajustar o gama, consegui um bom resultado. Porém, não sei, por algum motivo, eu quero tentar jogar um pouco mais de um tom diferente nessa imagem aqui. E aí, a gente pode trabalhar no view aqui, por exemplo. Então, mexendo no view, você vai conseguir ter diferentes resultados com o mesmo mapa de HDRI. Então, eu vou fazer só um região render aqui. E veja a diferença, né? Daqui para cá, mexendo apenas no view do Color Correction ali. Você começa a ter outros tons, inclusive no teu céu. E isso te possibilita chegar em diferentes resultados. Normalmente, eu não vou estar usando o Color Correction nos mapas de HDRI. Isso é uma coisa que eu não costumo fazer muito aqui no SketchUp. Eu costumo mexer mais no valor do gama, mas fica como uma opção adicional para você. Um outro macete que você pode utilizar também na hora de trabalhar com mapas de HDRI é abrir esse HDRI no Photoshop. Então, vamos abrir ele. Já estou com ele aberto aqui. E aqui embaixo, se você clicar nessa setinha aqui, você tem a opção Exposição 32 bits. E a gente consegue controlar a exposição do HDRI. Então, eu vou diminuir um pouco a exposição dele aqui para que eu possa visualizar um pouco melhor onde está o sol. E eu vou pegar aqui a ferramenta do carimbo, por exemplo. E eu posso, se eu quiser, simplesmente usar o carimbo aqui e pintar um céu ali por cima desse sol. Então, eu poderia fazer isso aqui, pintar nuvens ali, por aqui também, tentar pegar da mesma área e simplesmente remover o sol do meu HDRI. A gente tem uma área que continua mais clara ali, vai ser da onde a emissão de luz principal da cena vai vir. Mas, se eu vier aqui agora em arquivo salvar como, vou colocar aqui o nome editado e vou salvar como HDR. Vou clicar aqui em salvar. Se eu retornar agora aqui na nossa cena, no SketchUp, e trocar esse HDRI pelo editado aqui, está exatamente tudo igual, tudo na mesma posição, não mexer em nada. E você vai ver a diferença agora que eu vou ter na minha cena. E isso me possibilita fazer um mix, digamos assim, do mapa de HDRI com o sol do V-Ray. Então, eu poderia usar o Sunlight aqui do V-Ray para gerar as sombras da minha cena. Então, se eu renderizar agora, eu vou ter o Environment do HDRI com o sol do V-Ray ali. Isso pode ser interessante porque você vai ter um controle muito preciso, né? Na hora de mexer com a intensidade do sol e também com a intensidade do fundo. Você consegue controlar as duas coisas. Você pode também, aqui nas sombras, mexer na posição desse sol para tentar fazer bater mais ou menos com o que estava naquela posição do HDRI. Ou, muitas vezes, também você consegue até customizar essa posição, né? Então, renderizando aqui agora, veja que nós temos um resultado interessante. E eu poderia, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse um sol mais intenso, mais forte e um pouco menos amarelado. Nós temos controle para isso aqui, então eu poderia simplesmente aumentar a intensidade do sol para 3 e diminuir aqui a turbidez dele, que seria o amarelado. Se eu renderizar novamente, você vai perceber que nós agora temos aí uma iluminação com o sol mais forte e menos amarelado também. Com isso, você consegue mixar um HDRI com o sol ali do V-Ray e chegar em resultados bem interessantes. Então, basicamente, é isso que você precisa saber sobre os mapas de HDRI, como controlar. E respondendo uma dúvida também que me perguntam muito, né? O que é melhor trabalhar com HDRI ou sem Sky? E, particularmente, hoje eu tenho usado mais os mapas de HDRI na minha cena, principalmente por conta da reflexão. Muitas vezes eu faço isso de mixar o céu somente com o sol do V-Ray e aí eu consigo resultados diferenciados, tá? Mas eu também trabalho muito com o Sun e Sky, porque é muito rápido de se configurar também. Então, por exemplo, se eu desligar aqui essa Dome Light e ligar o meu environment, eu já vou ter aqui Sun e Sky do V-Ray e chegando num resultado também bem interessante, bem realista. A diferença é que eu não tenho uma composição, digamos assim, então eu teria que estar preenchendo essa cena aqui com outros elementos 3D, né? Para a gente conseguir ter, digamos assim, o nosso environment ali modelado. Então, não esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, é muito importante para eu saber se eu te ajudei. Deixe também o seu comentário, sugestões e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima videoaula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus